Em Araras, a Prefeitura abriu concurso público para várias áreas. Ana Paula Meneghete. A Prefeitura de Araras está com essas inscrições abertas, o primeiro concurso pós-pandemia, porque ficamos impedidos de contratar devido à legislação federal durante praticamente dois anos. Agora temos 19 cargos, vagas em aberta, são 29 ao total, são nove vagas para professores de diversas especialidades, cinco áreas da gestão da educação, dois cargos para a Secretaria de Assistência Social, um cargo para o Departamento de Compras e os cargos de auxiliar administrativo. O cargo de auxiliar administrativo é ensino médio e os demais cargos são ensino superior. E até quando as inscrições podem ser feitas e tem alguma taxa? As inscrições vão correr até o dia 3 de outubro, basta entrar no site da Prefeitura, araras.sp.gov.br, vai ter o link do concurso, clicar no link, preencher as informações, pagar a taxa, que é de R$ 49,00 para ensino médio e R$ 79,00 para ensino superior, e as provas serão no dia 23 de outubro. E, Jonas, além dessa taxa, tem algum pré-requisito que o candidato tem que ter? Os cargos de ensino superior são os requisitos formados, especialidades em cada área de inscrição. E para o cargo de auxiliar administrativo é formação e ensino médio. Tá, João, então, muito obrigada pelas informações. Lembrando que o edital completo, com as datas e outras informações, constam no site da Prefeitura de Araras, e o candidato também pode entrar em contato pela Coordenadoria de Recrutamento e Seleção, Ana Paula Meneghetti, de Araras.